Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos! Que alegria, mais uma vez, poder fazer parte do seu dia por meio do programa do Pai das Misericórdias. E que bom que nós podemos viver esta realidade de proximidade. Porque nós somos e trazemos em comum a fé, o batismo, mas a certeza, nós temos um mesmo Pai. Um Deus que nos criou e que nos torna filhos. Esta certeza que nós devemos hoje incutir no nosso coração, e não somente hoje, mas sempre, somos filhos de um Pai que é misericordioso conosco. Eu quero começar justamente com isso, por quê? Porque hoje a reflexão nos leva a converter o nosso coração e crer no Evangelho. Por quê? Porque o reino dos céus, e cada dia a mais, se aproxima. Mas toda a reflexão que o Papa Francisco nos leva agora a meditar, não está diante de um medo do juízo final, do medo pelas faltas que nós cometemos, pelos pecados que nós cometemos. Não! A conversão precisa brotar do coração simples. Jesus não força ninguém a viver uma conversão, a não ser que essa pessoa queira viver isso. Então, todo o itinerário que nós vamos meditar está nisso. Convertei-vos e credes no Evangelho. Isso precisa gerar em nós alegria. Por quê? Quanto mais eu vivo a minha conversão de forma verdadeira, profunda, nós vamos apressando cada dia a mais a vinda de nosso Senhor, o reino de Deus, para o qual todos nós somos destinados ao céu. Mas a nossa escolha pode também nesta vida determinar se eu irei para o céu ou não. Por isso, Jesus tem como finalidade a pregação da palavra para que haja em nós conversão, para que haja em nós arrependimento e haja em nós adesão ao reino dos céus. Então, nós vamos meditar isso junto com o Papa Francisco, nessa temática, nesse ciclo da oração do Pai Nosso. E no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, está dizendo uma única frase, Venha a nós o vosso reino. E este, Venha a nós o vosso reino, está dizendo assim no capítulo 1, versículo 5, Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. É este pedido que nós fazemos no Pai Nosso, da qual Jesus tem nos ensinado, e o Papa Francisco tem nos levado a percorrer este itinerário, tão bonito, da palavra de Deus, está dizendo justamente isso. Venha a nós o vosso reino. Ou seja, o tempo está se completando. Não há tempo para ficar demorando, para viver uma sincera e verdadeira conversão. E o Pai das Misericórdias, como assim, fez e viu que o filho pródigo caiu em si e pôde fazer um retorno, pôde pensar naquilo que ele praticou, ele pôde voltar. Ele pôde se ver diante daquele abraço que pôde mudar o coração daquele filho. e completar-se o tempo, ou seja, o reino de Deus está próximo, fazer penitência e crede no Evangelho, quer dizer o quê? Conversão. E a conversão precisa nos levar a uma sincera adesão ao propósito que Deus tem para nós, santidade, como nós, esses dias que partilhamos neste programa. A santidade que nos leva à conversão, a santidade que nos leva a fazer a opção por realidades que nos levam para o céu e rejeitar aquilo que não é de Deus. E por isso, meus irmãos, quando nós rezamos o Pai Nosso, nessa segunda intenção, nos dirigimos a Deus, pedindo a presença do Seu Reino. Mas, como eu disse, o Senhor não quer provocar em nós medo. Não busque a Deus por medo. Não busque converter o coração por medo. Não busque nada daquilo que é relativo às coisas de Deus por medo. Por quê? Porque nós somos filhos. Quem é filho não tem medo. Por mais que o Pai seja severo, por mais que o Pai seja duro, por mais que o Pai dê um puxão de orelha, nós não podemos ir até Deus por medo. A conversão precisa brotar da alegria de estarmos unidos a Ele. A conversão verdadeira é essa. O coração que se espelha na vontade de Deus, em querer fazer a vontade de Deus. E o Papa Francisco está nos falando justamente isso. é uma ameaça à santidade de Deus quando nós buscamos Ele por medo. Porque Deus não precisa da nossa conversão. Deus não precisa da nossa santidade. Deus não precisa dos nossos louvores. Não. Porque Ele é Deus. E nada acrescenta aquilo que Ele é. Mas quem que precisa de tudo isso? Quem que precisa da santidade? Quem que precisa da conversão? Quem precisa elevar os louvores a Deus? Somos nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, não o busque por medo. Busque por amor. Busque por temor. Busque porque você não quer mais deixar que o seu coração seja corrompido por aquilo que o mundo oferece. O Papa Francisco está dizendo não busque e não semeie o medo do juízo eminente de Deus, ele fala, ou o sentimento de culpa pelo mal cometido. Não é assim que acontece conosco? A gente, quando pecamos, a gente gera no nosso coração o quê? Uma culpa. Mas essa culpa vem de quem? Do acusador. Quem é o acusador? O próprio mal, o próprio demônio, o próprio Satanás. Ele é quem nos acusa. Deus não nos acusa. Quando nós pecamos, e desculpe até dizer assim, até mesmo de forma grave, mortal, se você arrepender, como está falando aqui no Evangelho, fazer penitência, não é? Convertei-vos. O Senhor vai usar de misericórdia para com você, mas não por medo, mas por amor. Seja agora, meu irmão, um homem ou uma mulher que se derrama na misericórdia de Deus. Está difícil a luta contra o pecado? Está difícil, eu sei que é muito difícil. A luta contra a nossa carne, a nossa carne grita, não é? A nossa carne pede que nós pequemos, mas o nosso coração, nossa alma, grita pela santidade, convertei-vos, fazei penitência, não é? Mudai de vida, arrependei-vos, peça ao Senhor que tira toda a dureza do coração e peça ao Senhor que cura toda a culpa que o demônio colocou no seu coração. O demônio, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus, ele veio para que nós possamos, não é? Com a nossa boca dizer, ele é o Senhor. E o Papa Francisco diz o seguinte, O Senhorio de Deus tornou-nos próximos dos seus filhos. O Senhorio de Deus tornou-os próximos dos seus filhos, tornou-se próximo a nós. Coloque Jesus como o Senhor da sua vida, como o Senhor da sua casa, como o Senhor da sua história. E não deixe mais que o mal fique ali atormentando a sua consciência com o sentimento de culpa, mas deixe que o amor de Deus cure as feridas dessas culpas, dos pecados e busque hoje uma verdadeira conversão e digamos juntos, venha a nós o vosso reino. Por isso, rezemos ao Pai das Misericórdias neste momento. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhe este povo que veio cheio de fé e esperança ao vosso santuário consolai os aflitos e socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso filho Jesus Cristo que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos e desça sobre vós meu irmão, minha irmã, a benção do Deus que é todo poderoso. Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.